Tá bom, já vou pegar O lugar meto O lugar meto O lugar meto O que é isso aqui, sou? Tocar playlist 2022 Vai logo, quero meter E você Ai, droga Vai mala, sou Desenrola Joga de latim Desenrola Desfisando A Ice em uma espetalha Vem lançando um jeito novo Pica de perna pro alto Paixona de engenho Eu não ia da minha época, sou?